Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto é 1 meio mais 2 terços mais 3 quartos? Existem várias formas de fazer uma adição de frações como essa aqui. A forma que eu vou utilizar neste vídeo consiste no uso do MMC, o menor múltiplo comum, aos denominadores. Os denominadores aqui são 2, 3 e 4. Eu sei que o MMC, o menor múltiplo comum a 2, 3 e 4, vale 12. 12 é um múltiplo de 2, ele é 6 vezes 2. 12 é um múltiplo de 3, ele é 4 vezes 3. E 12 é um múltiplo de 4, ele é 3 vezes 4. Sendo assim, 12 é um múltiplo comum. A 2, 3 e 4. Mais do que isso, 12 é o menor número natural, não nulo, que é um múltiplo do 2, do 3 e do 4. Aí eu te pergunto, o 12 é quantas vezes 2? Professor, o 12 é 6 vezes 2. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 6 também. Uma vez 6 é 6. Isso significa que 1 meio é uma fração equivalente a 6 dozeavos. Vamos para a próxima fração. Coloco aqui o sinal de mais, né? O 3 para se transformar em 12, ele é multiplicado por quanto? Professor, o 3 para se transformar em 12 é multiplicado por 4. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 2 vezes 4 é igual a 8. E isso significa que 2 terços é uma fração equivalente a 8 dozeavos. E vamos em frente fazendo a nossa adição. O 4 para se transformar em 12, ele é multiplicado por 3. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 3 também. Quanto que é 3 vezes 3? É 9, professor. Beleza! E você já sabe, isso significa que 3 quartos é uma fração equivalente a 9 dozeavos. Pronto! Agora, a gente junta tudo, né? Agora, é só repetir o denominador, que no caso é 12, e fazer a adição que aparece aqui em cima. 6 mais 8 é 14. 14 mais 9 é igual a 23. E acabou! O resultado dessa adição de frações é 23 dozeavos. Uma fração própria, imprópria ou aparente? Deixe aí o seu comentário, eu vou gostar de ver. Eu posso te dizer que esta é uma fração irredutível, isto é, ela não pode ser simplificada. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, envie mensagem para 98726 5376. Aí a gente vai poder conversar sobre valores e agendamento. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!